Espírito avivado E algo está acontecendo Os cielos estão abriendo E ángeles estão cantando E os demônios estão morrendo Porque não há doença Não há cautividade E onde está o Espírito de Deus Aí há liberdade E algo está acontecendo Os cielos estão abriendo E ángeles estão cantando E os demônios estão morrendo Não há doença Não há cautividade E onde está o Espírito de Deus Aí há liberdade E algo está acontecendo Os cielos estão abriendo E ángeles estão cantando E os demônios estão morrendo Porque não há doença E onde está o Espírito de Deus 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 Aleluia Te adoramos Espíritu Santo Te adoramos Espíritu Santo de Dios Se o leão ruge Quem não temerá Se o leão ruge Quem não profetizará Aleluia Amado de minha alma Aleluia Se move e nada o detém 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 Tu glória está em este lugar Te mueve y me envuelve mais Tu glória está em este lugar Te mueve e me envuelve mais Tu glória está em este lugar Te mueve e me envuelve mais Tu glória está em este lugar Te mueve e me envuelve mais Tu glória está em este lugar Te mueve e me envuelve mais Tu glória está em este lugar Te mueve e me envuelve mais Tu glória está em este lugar Te mueve e me envuelve mais Tu glória está em este lugar 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 Tu glória está em este lugar